Fala dos produtos pra nós. E tem que ter mais eficiência. Aí veio o A1. O que é o A1? Por que a gente desenvolveu o A1? O Cid nem falou da receita, que tinha 15 produtos. Desses 15 produtos, por exemplo, assim... Caiu pra 5. Não, 3 era sabão. Era detergente pra isso, era o detergente... Era o removedor de mancha, era o removedor de mancha branca e o removedor de mancha amarela. Mas era 3 detergentes. A gente colocou já um anti-espumante. Porque espuma demais, aí a boia da extratora... Não, isso era lá na indústria. Lá na indústria. Aí tinha o anti-espumante que causava mancha, e colocava um anti-mancha. Então, o que é que... Lá nós já entendemos que eu tenho que racionalizar a quantidade de produtos. A gente chama de compounds. Compounds são todos os produtos em um produto. Então, o A1, ele é emulgador, detergente e um saponificante, flutador. Então, ele é... Por isso que ele é algodão. Famoso flutador, galera, que a galera fala aí e tudo mais. O que é o flutador, né? Que eu falo que a água... A tendência da água na nossa Terra é subir. A água nunca desce. Ela desce por gravidade. Mas a hora que ela chega num ponto gravitacional que ela não consegue descer mais, automaticamente ela vira pra cima e começa a subir. Ou seja, são o ciclo das águas. É só observar o nosso planeta. Você vê que a água sobe e vai lá em cima. Quando ela pesa, ela cai. E assim, a Nua Serra também. Ela sobe por capilaridade da rocha. A hora que ela chega lá em cima... Você olha lá como é que aquela água está nascendo lá no alto da serra. Tem uma bomba que está bombeando ela pra lá. Se está cheio de água aqui embaixo, como que ela está subindo lá? Capilaridade, gente. Ela vai pela rocha. Chega lá em cima. Não tem mais rocha. Ela cai. Aí vira uma cachoeira bonita que eu fico olhando lá. Mas, na verdade, ela subiu por capilaridade. Assim como a querosene sobe pelo bico da lamparina. Então, a água é assim. Mas a água, se eu jogar água no tecido, ela vai descer e vai subir. Porque o tecido vai ficar seco. Ela não secou porque desceu tudo pelo tecido. Ela secou porque ela evaporou. Então, ela subiu de novo. Muito bom. Mas se a água entra pura, ela sobe. Então, o que eu preciso colocar na água? Eu preciso colocar um produto. Que é esse flotador. Só explicando como que o flotador funciona. Esse flotador, ele entra na água e quando ele chega lá na sujeira, ele fala, vamos dar a mão aqui que a água já vai subir. A gente tem que subir junto. Então, esse flotador pega a sujeira e sobe junto com a água. E fica na superfície. Aí, quando você vai limpar o estopado, faça a remoção primeiro da sujeira antes de jogar mais água em cima. Eu ensino isso sempre. Porque tu empurra a sujeira pra dentro, né? Tu tá devolvendo a sujeira pra dentro do tecido. Porque a primeira coisa que encosta, eu sempre falo, tá no meu treino gratuito de higienização isso aí. Primeira coisa que encosta no tecido antes de tu aspirar é o gatilho da água, quando tá vazando essa água. Aí, ele tá empurrando pra dentro e tu tá aspirando pra puxar, meu. Aí, verte as manchas, dá mau cheiro. Crepo, cara. Então, vamos só, né? Eu falo, tudo isso é processo. Que a gente fala. A gente faz os melhores produtos, mas você tem que também definir. definir o seu melhor processo. E defina a forma, também, de você trabalhar de um jeito que você entregue o melhor pro cliente. Eu até falei pro Christian outra hora, eu chamo duas pessoas pra pintar minha casa, que pintem de rolo, de pincel, ou de bombinha pneumática. Eu quero um resultado perfeito depois. Mas defina um processo que você possa entregar o melhor pro seu cliente, né? Exato. Sempre preservando o patrimônio dele. E aí, gente. E aí, gente.